Mil toneladas de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso der errado eu me aposta Meu chapa, cê não é problema pra quem veio da roça Já tô acostumado, eu compartilharia Minha terra reina a meritocracia Lugar conquistado, me privilegia É o teste pra ver o quão sujo eu seria Mãe, mãe Uh Vamos pra cima, vamos pra cima Oh, P sets Oh, P set Você tá ligado, camarade? Já começa, meu mano, fazendo o rio improvisado Você mano, quando o Fight está no mic, não entendi nada Por isso, mano, você vende laranja, mas você é laranja Já tá quebrada comigo, você não aceita Você tá ligado, eu não acho que a família Não há de ar, meu mano, aqui você não pode Você tá ligado que você é capaz Agora meu mano eu chego nesse espaço Porque você vem de laranja Essa laranja hoje eu deixo em dois pedaços Não adianta meu mano, você tá ligado Agora meu mano você não honra nessa praça Não é laranja, é maçã Mas no verso é o catim que te amassa Nós Nós não te informamos Cadê aquela vibe? Vem, 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 vem Pego a rima pra amassar você Você tá rimando em árabe Você sabe que eu sou de quebrada Rimou rapidão e eu não entendi nada Você tá ligado, o bagulho é pesado, improvisado nesse free Rapidão, não entendi Você poderia repetir Ficou quieto Você tá ligado meu mano Eu vou quebrando nesse dialeto Vai rimando rapidão Mas você perde o time Nunca vai se igualar Ao Deus que é bosta, rhymes não faz igual Isso é racional e é bem capaz Você tá ligado meu mano Que a rima do LC não tem MCs iguais Você é louca, cadeleira Seus cadeleiros Barulho pra zimas do Cante MCs iguais Barulho pra LC MCs iguais Cante MCs iguais Cante MCs iguais Cante MCs iguais Deixa, deixa, deixa Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos para LCs iguais Eita porra LC 1 a 0 terminou com essa LC Vamos pra cima Vamos pra cima aí Vai, já sabe, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Quem sabe vem comigo assim Pode crer que agora eu vou matar esse MC E quem sabe pode vir assim Pode crer que agora eu vou matar esse MC Hoje eu mato esse Loki Eu viro Slim Shady E arregato o Papa Goke É bem diferente nesse freestyle Você tá ligado pai que eu vim bem o 8 mile Poxa mano, nesse pedaço Hoje eu mato o Spinardi da 25 de Março É fácil Ele rima rapidão Mas eu não entendo nessa contextualização Você tá ligado meu mano que eu vou rimando Eu rimo com love É tipo Eminem Eu vou bem E você fala até que a Goury Parou o free? Não sei Você tá ligado que eu rimo com a batida Parou o beat mas hoje eu paro a sua vida Fica a seguir na batada Fica que é seguir na batada Por cima Fica a seguir na batada Por cima Ash Vou Vou Pô Vou Que foda Rimo em árabe, te mato e falo Arebaba Agora na cima, meu mano, eu já te elimino Porque eu faço um frio, eu faço rali Sou arebaba menos, te mato igual o Mohamed Ali Só que cê morre aqui, improvisado Esse daqui é o Mohamed Alienado Aê, você não vai ganhar de mim Batalha de nível, mas eu vim pra causar seu fim Aí, meu mano, eu já vou além Spinard da 25 de março e alguém que não é ninguém Então presta atenção, que rima, você não lapida Me chama de Spinard, mas você que imita o MC Terceiro! Bum! Oh, fuck your man! Oh, fuck your man! Se é louco! Se é louco, 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 se é louco Aê, família Terceiro round, bate e volta Ou pra cima e passa que ela vai Uou, 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 uou O couro você leva na batalha Então você tá ligado, porque aqui você é bom O cante vem mesmo e faz bombar, é todo som Cê tá ligado, meu mano, que agora eu te mato Eu não levo o couro, eu só rimo no sapato E você tá ligado, não faz o rap da hora O cante, ô, só vai de baixo na minha escola Demorou? Só que eu sou branco Chega no sapato, eu acho que tá mais é pra tá manco, morô? Porque você tá falha, eu te dou um rosto Você tá manco na batalha Não é trabalho, mano, aqui é alto Faz favor, menininha Essa do salto, essa que é a diferença Você não é Manolo, eu tô no sapatinho Já ouviu crioulo? Demorou, meu mano, é isso, eu sou verdadeiro Salto com vara, ganho a Olimpíada de Rio de Janeiro Então presta atenção, porque é assim Eu vou levando o verso, mano, do começo ao fim Só que cê tá ligado, cê não manda bem Você salta com vara, mas não ganha do Jesse Owens Essa aqui é a fita, cê tem demência Eu sou corredor correria, pois eu mostro a minha resistência Jeff Owens não, você é o Pivete Eu sou o Will Smith, o DJ Jeff Jeff Aê, você tá ligado, eu anuncio Baixa a bola, ô senhor tio Phil É nóis, caralho Poda batalha toda Palmas, palmas e palmas Palmas, tem mais palmas e mais palmas, mano Cê é louco, cê é louco, batalha filha da puta Não vai falar palavrão não, né mano Desculpa aí, mano Cê faz uma edição, vai, entendeu Barulho pra zimas do LC CUT MC Cê faz uma edição, vai, entendeu